Fala galera aqui do canal Narração Fabrício Marília, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, porque hoje tem vídeo novo e hoje é um vídeo diferente, eu espero bastante que vocês gostem. É uma brincadeira que eu quero fazer com vocês já há algum tempo, hoje eu consegui um tempinho pra gravar e a gente vai embarcar junto nesse Game Show! Depois da vinheta, hein? Não sai daí! Seguinte pessoal, todo mundo que está inscrito aqui no canal Narração Fabrício Marília gosta de futebol, né? Acompanha os campeonatos estaduais, o campeonato brasileiro, todos os vídeos aqui do canal. Então é o seguinte, hoje o vídeo é um quiz, é um Game Show, eu vou mostrar pra vocês um escudo na tela e vocês vão ter que adivinhar de que time é aquele escudo. Vocês vão ter 10 segundos pra isso. Se vocês acertarem de primeira, sem nenhuma alternativa, 2 pontos. Se vocês não acertarem, precisarem das alternativas, aí 1 pontinho. Se não acertarem com as alternativas, aí você não pontua nessa rodada. Depois de 12 rodadas, a gente vai somar todos os pontos e eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários, tá bom? Pra gente descobrir quem foi que mais pontuou durante as 12 rodadas e quem foi o grande campeão ou a grande campeã desse quiz show aqui do canal Narração Fabrício Marília, beleza? Então a dinâmica, explicando mais uma vez, é essa. Vai aparecer um escudo na sua tela. Nos primeiros 10 segundos você tem que arriscar um nome pra esse time. Se você não souber, não tem problema. Vão ter 3 alternativas. Aí sim, se você acertar, você ganha 1 ponto. Com a alternativa 1 ponto, sem a alternativa 2 pontos. Vamos lá então, vamos começar o game show de hoje. Primeiro escudo na tela. E aí, acertou? Então mantenha sua resposta. Eu vou passar as alternativas pra quem ainda não sabe e depois a gente confere, beleza? Então esse time aí é o Internacional do Rio Grande do Sul? Esse time é o Brasil de Pelotas, também do Rio Grande do Sul? Ou esse time é o Náutico de Pernambuco? Agora com as alternativas você tem 5 segundos. Você que marcou a alternativa A, parabéns! Você acertou o primeiro escudo. Seguinte, se você acertou sem as alternativas, 2 pontos. Com as alternativas, 1 pontinho. Se você não acertou, ainda tem muito game pela frente. Vamos então pro segundo escudo que tá aparecendo na sua tela. Esse time aí é o Goianésia? Esse time é o Goiás? Ou esse time é o Guarani de Sergipe? Se você marcou Goianésia, passou longe. Se você marcou Goiás, você acertou. Agora se você marcou Guarani, passou muito perto. Porque olha a semelhança do escudo do Goiás com o escudo do Guarani do Sergipe. É bem parecido, não é mesmo? E essa é a graça do jogo, pessoal. A gente vai tentar confundir vocês, senão todo mundo vai marcar os 24 pontos. São 12 rodadas e aí vai ficar sem graça, né? Todo mundo empapado. Quero ver quem é que vai ganhar. Vamos então pro terceiro escudo que já tá aparecendo no vídeo. Já tem a resposta? Se ainda não tem, vamos pras alternativas. Esse é o Vasco da Gama do Rio de Janeiro? Esse é o Vasco da Gama do Acre? Ou esse é o Vasco do Mato Grosso do Sul? Pra quem não soube sem as alternativas, essa aí teve que ser na base do chute, não é mesmo? Quem marcou Vasco do Rio, dessa vez errou. É, esse é o Vasco do Acre. Pois é, tem um Vasco da Gama lá no Acre. O escudo é parecidíssimo com o Vasco, mas tem uma diferença. Vou colocar um do lado do outro pra você conseguir visualizar. Aqui no canto esquerdo, o símbolo do Vasco tem as iniciais CR. E o Vasco do Acre tem as iniciais AD. CR, Clube de Regatas, que é o Vasco da Gama do Rio. AD, Associação Desportiva Vasco da Gama, que é o time que a gente tá falando, é o Vasco lá do Acre. Esse Vasco do Mato Grosso do Sul não existe não. Foi só pra confundir quem não sabia mesmo. Já temos seis pontos em jogo, hein? Será que tem alguém com 100% de aproveitamento ainda? Vamos pro escudo número 4! Para você que ainda não tem uma resposta, vamos para as alternativas. Esse é o Esporte Recife de Pernambuco? Esse é o Guaraí de Juazeiro do estado do Ceará? Ou esse é o Trem do estado do Amapá? Cinco segundos para a sua resposta final. Quem aí marcou o Esporte? Passou perto, mas a resposta certa é Guaraí de Juazeiro. Mais uma vez, vamos colocar um símbolo do lado do outro pra gente ver as semelhanças e as diferenças. Os dois escudos são bem parecidos, mas o do Guarani, ó lá atrás, as linhas em vermelho e preto são horizontais. E as duas fortes são na diagonal. O escudo do Trem não tem nada a ver com isso. É esse aqui que tá aparecendo, ó. Foi só pra confundir o pessoal nessa quarta rodada mesmo. Você que tá com oito pontos, tá aí na briga pela liderança. Continua assistindo firme e forte, porque vem aí o quinto escudo já na sua tela. Esse aí é o Botafogo da Paraíba? Esse aí é o Botafogo do Rio? Ou esse aí é o Botafogo de São Paulo? Quem marcou o Botafogo de São Paulo, né, se errou feio. O escudo do time de Ribeirão Preto é bem diferente do Botafogo do Rio e do Botafogo da Paraíba. É isso mesmo, a alternativa certa é Botafogo da Paraíba. Vamos então pro sexto escudo. Tempo esgotado, 10 segundos. Se você ainda não tem a resposta, vamos pras alternativas. Esse é o Santos, tradicional aqui da Vila Belmiro, Santos de Neymar, Santos de Pelé? Ou não, esse é o Santos do Amapá? Ou então, será que esse é o Operário de Mato Grosso do Sul? Tempo 5 segundos. Acertou quem marcou o Santos do Amapá. Mas calma, vamos colocar de novo um escudo do lado do outro, pra gente ver as semelhanças e as diferenças. É basicamente tudo igual. A sigla é SFC, que significa Santos Futebol Clube. E a diferença tá ali, ó, no canto superior esquerdo. Essa é a única diferença dos escudos do Santos do Amapá pro Santos aqui de São Paulo. Essa eu sei que teve bastante gente que não pontuou, hein? Pessoal, vocês estão gostando? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, hein? Sugestões pros próximos vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo aqui e quantos pontos vocês fizeram. Se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita pra deixar o like e clicar no botãozinho de inscreva-se, que tá aqui embaixo. Vamos então pro próximo escudo, o escudo número 7. Valendo um ponto então. Fluminense de Santa Catarina. Fluminense do Rio de Janeiro. Ou Fluminense da Bahia. Essa aqui quem acertou foi quem marcou a alternativa C. Esse é o Fluminense de Feira de Santana. É bem parecido com o símbolo do Tricolor do Rio. Mas a fonte, a tipografia da letra, acaba deixando os dois escudos diferentes. Então acertou quem marcou Fluminense da Bahia. Questão número 8. Será que tem pegadinha? Estão me avisando aqui no ponto que tem, hein? Vamos lá. De que escudo é esse time? Bom, 10 segundos já passaram. Pra quem ainda não tem a resposta, pode escolher as alternativas. Esse é o Oeste do estado de São Paulo? Esse é o Flamengo do Rio de Janeiro? Ou esse aí é o Flamengo do Piauí? A pegadinha dessa aqui é que vocês já acostumaram a ficar com as alternativas um pouco diferentes dos clubes da primeira divisão, daqueles mais tradicionais. E esse aqui é o Flamengo mesmo. É o Flamengo do Rio. Não tem pegadinha nessa aqui, não. O Flamengo do Piauí tem esse escudo aqui, que também é bem parecido. E o do Oeste é esse aqui. Se alguém errou também, nessa aqui tá perdoado, né? Bem parecido o símbolo do Oeste com o do Flamengo e também com o Flamengo do Piauí. Alguém aí fez os 16 pontos? Eu quero sinceridade nessa resposta depois, hein? Vamos então pra mais uma rodada. Tempo de 10 seguintes esgotado. Esse seria o São Paulo, aqui da capital paulista? Esse seria o Ferroviário do Ceará? Ou esse seria o São Paulo do estado do Amapá? 5 segundos na tela. Essa aqui, quem acertou foi quem marcou São Paulo do Amapá. A gente já tinha visto Santos do Amapá. Também tem o São Paulo do Amapá por lá. Inclusive hoje, dia que esse vídeo tá sendo gravado aqui, é 7 de setembro, vai ter clássico lá. Vai ter São Paulo do Amapá contra Santos do Amapá. O sanção lá no norte do Brasil pelo campeonato amapaense. Fica aqui registrado essa curiosidade no vídeo de hoje. Tem alguém 100% ainda? Minha pontuação só vou revelar no final, viu? Vamos pra mais uma rodada. Alternativa A. Atlético Mineiro Alternativa B. Atlético do Espírito Santo Alternativa C. Atlético de Moçambique E aí? A, B ou C? Essa eu acho que ninguém marcou Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tem esse mesmo formato no escudo, mas as iniciais são C-A-M. A do escudo em questão agora é C-A-I. Então a gente fica entre Atlético do Espírito Santo e Atlético de Moçambique. O Atlético da vez é o Atlético Itapemirim do Espírito Santo, que inclusive já apareceu aqui no canal Narração Fabrício Marília em uma partida da Copa do Brasil contra o Clube do Remo. Se você quiser ver os gols desse jogo, é só clicar nesse card que tá aparecendo aqui no canto superior esquerdo do seu vídeo. Mas pra quem jogou Atlético de Moçambique não passou muito longe não. Esse time existe mesmo. Tem um clube Atlético Mineiro do PET lá em Moçambique. O clube tem menos de 10 anos de fundação e é uma referência, é uma homenagem ao Atlético Mineiro aqui de Belo Horizonte. Fica então o registro aqui do canal Narração Fabrício Marília pra mais essa curiosidade. Se não sabe, vamos então pelo menos tentar chutar. Esse é o Palmeiras aqui de São Paulo, campeão brasileiro em 2016 e 2018? Esse é o Palmeiras do Rio Grande do Norte? Ou esse é o Palestra Itaga? Esse é o Palmeiras do Rio Grande do Norte. É bem parecido com o símbolo do verdão aqui de São Paulo, mas tem algumas diferenças, como você pode ver aí na imagem. E o símbolo do Palestra Itaga é esse aqui, ó. É vermelho, é bem diferente dos dois outros. Então essa aqui acertou, quem marcou Palmeiras do Rio Grande do Norte, beleza? O último escudo do vídeo de hoje é esse aí. Será que é o Corinthians? Será que é o Corinthians da França? Ou será que é o Corinthians de Alagoas? Façam suas apostas! Acertou aí quem marcou Corinthians de Alagoas. Eu coloquei Corinthians da França porque eu sabia que a cor da bandeira ia confundir alguém que está assistindo aí o vídeo. Enganei alguém? Será? Se não foi dessa vez, fica para a próxima então. Bom, foram 12 rodadas, 24 pontos em jogo. Desce aqui embaixo e deixa nos comentários quantos pontos você fez, tá bom? Tá na hora de revelar a pontuação aqui do apresentador, né? Eu fiz 14 pontos. Só que é o seguinte, eu não tinha opção das alternativas. Eu fui pesquisar alguns escudos que pareciam com um dos clubes tradicionais aqui do futebol brasileiro. As alternativas eu formulei depois para o vídeo ficar mais interessante para vocês também pontuarem um pouquinho mais. Agora com vocês, eu sei que eu ganhei só com 14 pontos, deixei de fazer 10. Será que alguém aí passou da casa dos 20? Será que alguém marcou os 24 pontos? Pessoal, agradeço muito pela companhia, agradeço bastante pela audiência e vou ficar bem atento aqui nos comentários, tá bom? E eu volto na semana que vem com mais um Rede Balançando, porque aqui no canal Narração Fabrício Marília você sabe, a Rede Balança! E aí